Ainda repercute o sucesso das duas primeiras etapas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. E os elogios também foram para os trabalhadores que passaram vários dias construindo o circuito. Presentes na prova, eles curtiram a festa. Olha só! São Francisco do Conde ferveu com a realização da primeira e segunda etapas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, no circuito de 1.600 metros. Diversas autoridades estavam presentes no evento e falaram da importância do Autódromo Internacional de São Francisco do Conde, como secretário de Desenvolvimento Econômico Amarildo Guedes. O projeto em si, ele busca trazer para São Francisco do Conde, não é simplesmente o circuito de Velocidade na Terra. O projeto autódromo de São Francisco do Conde é um projeto voltado para desenvolvimento, não exatamente só do automobilismo, mas um projeto voltado exatamente para o desenvolvimento econômico do município. Porque junto com o projeto autódromo, você vem aí a parte hoteleira, você vem a parte de geração de emprego. Então, tudo é uma cadeia produtiva que vem junto com um projeto desse nível. Contente com o sucesso do empreendimento automotivo, o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, falou da importância do autódromo para a geração de emprego no município. O pessoal só tem que ganhar com as coisas como eles me dizem. E vai não só aqui no nosso município, mas em toda a região, nos municípios aqui em torno do nosso autódromo. Quando inaugurarmos também, vamos correr a transformação do cartódromo, vai ser de outra etapa. E vai melhorar muito o progresso dessa região. Na pista, os carros com suas derrapadas, ultrapassagens e pegas emocionantes fizeram a festa. E quem se divertiu também foram os responsáveis por meter a mão na massa, ou melhor, no barro, para a construção do autódromo de velocidade na terra e não escondem o orgulho e felicidade em ver a pista concluída. E por trás de um evento grandioso como o autódromo de São Francisco do Conde, há muito trabalho e competência. E nada melhor do que o Luiz Carlos, mais conhecido como Toco, para contar um pouquinho desse processo para a gente. Para mim, que comecei isso aqui, é uma felicidade e um orgulho, né? Filho de São Francisco do Conde, fazer um autódromo desse nacional, né? Para todo mundo. Então, eu tenho um orgulho muito grande e ter uma equipe muito boa também. Agradeço ao secretário Rui, ao prefeito, por essa oportunidade que nos deu. E a prova está aí, a pista está aí e vamos só para a festa, né? Muito trabalho? Que nada, isso é parte da gente. Só acordamos 5 horas da manhã até 8 da noite. O importante é o resultado positivo. E o orgulho de ver a pista concluída? Com certeza, isso é um orgulho para todos os franciscanos. Peço que todos os franciscanos venham conhecer essa pista, que é uma diferença na Bahia. Eu já soube de pilotos aqui que disseram que não correram em uma pista igual a essa. Em outras cidades, em outros estados. Então, para a gente é um orgulho. O secretário de obras de São Francisco do Conde, Rui Barbosa, mostrou entusiasmo pela competição e aguarda ansioso a terceira etapa. O município São Francisco do Conde está de portas abertas. Venham conhecer São Francisco do Conde. São Francisco do Conde está de braços abertos para todos vocês. Nós aguardamos ansiosamente a próxima etapa. E a partir do momento que a gente está divulgando não só essa etapa aqui no município, mas estamos divulgando todo o município. Sejam bem-vindos. O Campeonato Baiano tem a organização do Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira. O patrocínio é do governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta e da Petro Bahia, além da Prefeitura de São Francisco do Conde. Música Música Legenda Adriana Zanotto